Amém, 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 estamos todos felizes com o Senhor nesta noite, que Jesus maravilhoso é esse nosso, ele fez, ele faz e ele fará maravilhas no meio do seu povo, gostaria de meditar com os irmãos na palavra de Deus, se encontra no evangelho de Mateus, capítulo de número 4, glória a Deus, Mateus capítulo de número 4, Mateus capítulo de número 4, fala sobre a tentação de Jesus, a palavra de Deus vai dizer assim, e Jesus cheio do Espírito Santo voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, e 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminado ele teve fome, e disse-lhe o diabo, se tu és o filho de Deus, diz a essas pedras que se transformam em pão, e Jesus lhes respondeu dizendo, escrito está que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E o diabo levando-o a um alto monte, mostrou-lhe um momento de tempo todos os reinos do mundo, e disse-lhe o diabo, dar-te-ei a ti todos este poder e glória, porque a mim me foi dado, entregue e dou a quem eu quero, portanto se tu me adorares, tudo será teu. E Jesus respondendo disse-lhe, vai-te Satanás, porque está escrito, adorarás ao Senhor teu Deus, e só a ele servirás. E levou-o também a Jerusalém e pô-lo sobre o pináculo do tempo, e disse-lhe, se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, mandarás aos teus anjos a cerca de ti, e que te guardem, e que te sustenha nas suas mãos, para que nunca tropeces com teus pés em pedra, em alguma pedra. E Jesus respondendo disse-lhe, dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. E acabando o diabo toda tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Este capítulo de Lucas, capítulo 4, esta passagem que expressa, que nos mostra a tentação que Jesus veio a passar por ela, este capítulo nos mostra-se uma das maiores, porque se não dizer, a maior batalha espiritual, verbal, travada entre Jesus e Satanás. Aí quando eu estava preparando esta mensagem, me veio algumas interrogações, por várias vezes já vi esse texto, já vi mensagem, pregação, testemunhos, estudo bíblico, sobre esse texto. Mas nunca me veio interrogação como desta vez. Eu já também preguei algumas vezes nesse texto, e me veio uma interrogação. Por que Jesus foi levado ao deserto para ser tentado? Por que Jesus foi levado para ser tentado? Por que se ele, por que ele foi levado, se ele não pode ser tentado pelo mal? A Bíblia, em Tiago capítulo 4, verso 1, vai dizer para nós, parte B, 1 e 13, parte B, que Jesus ele não pode ser tentado pelo mal. Se ele não pode ser tentado pelo mal, então por que ele foi levado ao deserto para ser tentado por Satanás? Por que ele ser levado para o deserto para ser tentado? Já que deserto é lugar de provação, deserto é lugar de solidão, deserto é lugar de escarzez. E Jesus não podendo ser tentado, não tem ninguém que venha tentar Jesus, porque ele está acima de qualquer tentação, ele está acima de qualquer mal. ninguém consegue fazer a cabeça de Jesus e derrubar Jesus, fazer ele cair, porque ele é todo o poder, o poder emana dele, ele é poderoso, ninguém consegue fazer isso com ele. Ele não tinha como ser provado, como provar Deus? Quem vai provar Deus? E deserto fala de provação, deserto fala de solidão, porque Jesus haveria de ser levado para o deserto, sendo que ele nunca está só. A Bíblia diz que ele tem ao seu serviço, ele tem milhares, milhares, miríades e miríades de anjos, presentes com ele, adorando ele, ele nunca está só. Mas porquê que ele foi levado para o deserto? Porquê? Ele foi levado para o deserto? Para ser tentado? Se ele é santo? Porquê ele foi levado para o deserto? Se ele não precisa ser provado, e nem provar nada para ninguém. Ele não tem que dar prova de nada para ninguém, porque ele está acima de todos, e acima de tudo. Porquê ser levado para o deserto? Porquê ser levado para o deserto? Se ele está acima também da tentação? E eu fiquei com essa interrogação na minha cabeça. Mas a pergunta, meus irmãos, não é porquê ele foi levado para o deserto? E sim, para que ele foi levado ao deserto? A interrogação na minha mente e na minha cabeça estava errada. E o Espírito Santo de Deus falou comigo, não é para quê? Não é porquê, mas é para quê? Aleluias! Qual o motivo que Jesus foi levado ao deserto? Primeiramente, primeiro motivo, para mostrar aos reinos das trevas, que o rei da glória chegou, e que haveria de colocar um fim no império de Satanás. O que Jesus iria fazer agora, seria algo extraordinário, que a humanidade, que o mundo espiritual, jamais saberia que iria acontecer. E Jesus agora chega, e Ele vai dizer para o reino das trevas, Ele vai mostrar, a partir de agora, a partir de agora a coisa vai mudar. Diz a palavra de Deus em Isaías capítulo 9 e 2, o povo que andava em treva, viu uma grande luz. Olha a situação do povo, olha a situação do povo, o povo vivia em trevas, o povo não tinha luz, o povo vivia na escuridão das trevas, no vale da sombra e da morte, sem esperança. Aí o Senhor Jesus estava dizendo, mostrando para Satanás, a partir de agora, o povo que está em treva, eles vão ver a luz. A luz vai raiar na vida deles agora. Isaías 61, vai dizer também, que Ele foi ungido, para pregar boas novas, para restaurar os cativos de coração, para proclamar a liberdade aos cativos, esta era a situação da sociedade, era a situação do homem, aleluias. Mas Jesus estava ali para dizer, olha Satanás, eu estou te querendo dizer, que a partir de agora, aqueles que estavam presos, eles vão ser libertos, aqueles que estavam cativos, vai cair por terra agora as algemas dele, aleluia. Porque chegou o rei da glória, o império do inferno, aleluia, estava chegando ao fim, aleluia. A partir de agora, o homem ia ter condições e direito de sair das trevas, aleluia. Não haveria, não tinha mais nada o que fazer, os sacrifícios, os ritos sacerdotais, não adiantavam mais nada. Os sacerdotes, eles tinham que oferecer sacrifício por si, e pela congregação, e cada vez mais o homem ia de mal a pior. Era preciso um sacrifício diferente, acima do sacrifício de ovelha, acima do sacrifício de touro, era preciso de um sacrifício, aleluia, que vinha de vez, botar por terra o império das trevas. Aleluia, e Jesus estava ali para isso, ele estava ali para isso, para anunciar para o inferno, que era chegado o fim, aleluia. Mas existe algumas observações, a respeito de tentação. Algumas observações. Primeiro lugar, a tentação, ela não vem de Deus. Uma natalícia começou a entrar aqui no rumo da minha pregação. A tentação, ela não vem de Deus. Ainda em Tiago 1,13, parte A, Deus, ninguém diga que de Deus sou tentado. Deus não tenta ninguém. Sabe qual é o objetivo da tentação? É jogar por terra. É diminuir. É cair. É enfraquecer. É fazer a pessoa desistir. É fazer a pessoa voltar atrás. E é isso que o diabo estava querendo fazer com Jesus. Ele estava pensando nos seus pensamentos, que ele ia ganhar de Jesus. Ele estava pensando, que ele ia levar, fazer Jesus voltar atrás. Porque ele conhece as profecias. E ele sabe que o caminho da cruz, era o caminho da vitória da humanidade. Mas quem sabe ele jogasse uma lábia ali em Jesus, ele conseguia fazer Jesus voltar atrás. Mas ele estava esquecendo que ele estava falando com o rei dos reis e o senhor dos senhores. Aleluias. A tentação não vem de Deus. Quem sabe nesta noite eu estou falando com pessoas que estão passando dias difíceis de tentação. O diabo está investindo pesado. Quem sabe ele está investindo na sua vida amorosa. Na sua vida familiar. Quem sabe ele está investindo pesado na sua moral. Quem sabe ele está investindo pesado. Lá no seu trabalho. Tentação. E ele tentou Jesus de todas as formas. Outra observação sobre tentação. É que tentação não é provação. Tentação não é provação. Porque a definição de provação. A provação ela serve para levantar. A provação ela serve para corrigir. A provação ela serve para abrir os olhos das pessoas. Salmo 66 e 10. Salmo 66 e 10. Vai dizer para nós. Tu Senhor nos provaste e nos afinaste como afina a prata. Aleluias. Então eu posso dizer baseado nesta palavra. Que a provação ela vem de Deus. Então nós temos que sermos entendidos. Sábios. Sábios. Para sabermos quando nós estamos sendo provados. Ou quando nós estamos sendo tentados. Se for tentação. Clame o sangue de Jesus. Busque a Deus para você vencer. E se for provação. Aleluias. Fique firme. Perseverando. Em oração e na palavra. Que Deus vai te dar vitória. Aleluias. Outra observação sobre tentação. Que tentação não é lutas e pelejas. Não pense que você está passando por alguma luta e peleja. Que você está passando por tentação ou está sendo provada. A palavra de Deus vai dizer para nós. Lá em Tiago capítulo 1 e verso 2. De onde vem as vossas lutas e pelejas. E batalhas. A não ser de vocês que são cobiçosos. E invejosos. Irmãos. Às vezes as pessoas passam por lutas. Que não foi o diabo e nem a aprovação de Deus. Foi ele que trouxe. Ele que entrou naquilo. Foi ele que não pesquisou. Foi ele que não. Foi ele que não foi prudente. Ah se você viesse na escola bíblica dominical. Nós aprendemos isso. Não é pastor? Decisões mal pensadas. Decisões mal tomadas. Traz lutas e pelejas sobre a nossa vida. Então não confunda. Não confunda. As lutas. Com as tentações. E com as provações. Totalmente diferente. Aí quando nós chegamos no verso número 3. E disse-lhe o diabo. Se tu és o filho de Deus. Diz esta pedra para que ela se transforme em pão. Qual era a intenção do diabo? Qual era a intenção do inimigo? Primeiro lugar. Atingir o psicológico de Jesus. Colocando dúvidas. A intenção dele era essa. Atingir o psicológico de Jesus. Colocando dúvida. Mas logo em quem? Em Jesus? Colocar dúvida em Jesus? Olha o que ele diz. Se tu és. E disse. Se tu és o filho. Colocou dúvida. Tentando mexer com a cabeça de Jesus. Ai irmãos. Quantas pessoas. Longe do caminho do Senhor. Desistiram. Largaram o caminho do céu. Por causa de uma dúvida. Que o diabo lançou na cabeça dele. Se tu fosse crente mesmo. Você não estaria nesta condição. Se adiantasse alguma coisa. Você ir para a igreja. Você não estava passando por isso. Se Jesus tivesse morrido mesmo na cruz do Calvário. Você não estava passando por essa enfermidade. E o diabo começa a mexer com o psicológico das pessoas. E as pessoas vão caindo da fé. Vão esmurecendo. E aquele projeto que ele tinha. Cai por terra. E qual é o projeto de Jesus? Qual era o projeto de Jesus? O projeto de Jesus. Era passar pelo caminho da via Crúcia. E era ser pendurado na cruz do Calvário. E quando ele estivesse sendo pendurado na cruz do Calvário. Aleluia. Ali ele estava trazendo salvação. A toda a humanidade. Ali ele estava trazendo esperança. A toda a humanidade. E era por isso que o diabo queria colocar dúvida em Jesus. Fazer Jesus desistir. Mas se você já está quase sendo vencido pela dúvida. O Espírito Santo de Deus manda dizer para você. Levanta-te, ponte de pé. Porque para isso eu morri na cruz do Calvário por você. Aleluias. A intenção do diabo quando tentou Jesus foi colocar dúvida. E a palavra de Deus em Efésios capítulo 4 e 14. Não sejamos como um menino levado por qualquer vento de doutrinas. Quando o apóstolo Paulo escreve aos Efésios. A igreja já estava bem alicerçada. Mais de 10 anos. A igreja estava crescendo. Mas de repente a igreja começa a ser levada por ventos de doutrina. Heresias começam a entrar dentro da igreja. E o diabo começa a soprar e colocar dúvida na igreja de Efésios. E os irmãos começam a tomar outro rumo diferente. Então o diabo ele sopra. Qual foi a intenção do diabo tentar Jesus? Atingir aparente fraqueza humana. Aparente fraqueza humana porque ele estava um Jesus Deus. 100% Deus e 100% homem. A palavra de Deus vai dizer para nós que ele sentiu fome. No final da tentação dos 40 dias ele sentiu fome. Então nós podemos dizer que Jesus estava fraco. Com fome. Fraqueza. O Jesus homem. Aí eu abro o olho aqui e me vem na minha mente. Que o diabo ele trabalha em cima da fraqueza. Ele busca a fraqueza. Se você não tem fraqueza de pegar o que é dos outros e roubar. Jamais ele vai te tentar no roubo. Se você não tem fraqueza no adultério. Jamais ele vai te tentar no adultério. Mas ele vai tentar na tua fraqueza. Aquilo que você luta. Aquilo que você bate todos os dias. Senhor me dá vitória. Aquilo que você luta contra a sua carne. Contra a sua mente. Contra o diabo. Contra o inferno. É em cima disso que ele vai. Que ele vem em nós. Ele trabalha na fraqueza. Mas ele se deu mal. Porque não estava ali o Jesus somente 100% carne. Ali estava o Jesus 100% Deus. Os aleluias. Qual foi a intenção do diabo? Tentar Jesus. Convencer Jesus. De fazer a sua vontade. Nada mais ele queria. Se não que Jesus fizesse a vontade dele. E ele vai expor agora. Um monte de prato para Jesus agora. Mas na realidade ele só queria uma coisinha. Que Jesus fizesse a vontade dele. Irmãos. Mais de dois mil anos. Se passou desta tentação. Desde a queda do homem. Lá no jardim do Éden. A estratégia do diabo. Não mudou. Ele continua com as mesmas. Velhas estratégias. E convencendo. O povo. A fazer. A vontade dele. E se nós não abrimos os nossos olhos espirituais. Até mesmo nós que estamos na casa de Deus. Aqui agora adorando o Senhor. Se nós não abrimos os nossos olhos. Quando nós botarmos os pés da porta para fora. Nós estaremos fazendo a vontade dele. Ou quem sabe até mesmo sentado aqui nesses bancos. Ouvindo a palavra de Deus. Podemos fazer a vontade dele sim. Se você. Pode estar aqui em corpo. Mas a sua mente está longe. Pensando em coisas erradas. Pastor. Mas isso é possível? É possível. É possível. O que ele queria. Era que Jesus. Fizesse a vontade dele. Aí quando nós chegamos no verso de número 5 até o 8. A palavra de Deus vai dizer. E o diabo levando a um alto monte. Mostrou ali. No momento todos. No momento de tempo. Todos os reinos. Olha só. Do verso 5 ao 8. O diabo só confirma. Que ele é o pai da mentira. Ele só vai confirmar. Que ele é o pai da mentira. A palavra de Deus vai dizer. Que ele leva Jesus a um alto monte. Para tentar convencer Jesus. Prestou atenção nessa tática. Levar a lugares altos. Não é isso que a humanidade busca? Lugares altos. As pessoas se matam por lugares altos. As pessoas se matam por posições. Aí ele vai dizer. Quando Jesus está lá no monte alto. Todos os reinos. Todos os reinos. Te darei. Eu vou te dar todos os reinos. Se você é prostrado. Me adorar. De que reino Satanás estava falando? De que reino? Era do reino babilônico? Que era um dos mais. Era do reino grego? Que já tinha se passado? Era do reino Medo-Persa? Era do reino romano? Que estava agora em alta? De que reino ele estava falando? Tudo isso eu vou te dar. Ou será que ele estava falando do reino animal? Você vai dominar até sobre o reino animal? Mas se for do reino animal. Ele esqueceu. Que Jesus é o leão. Da tribo de Judá. Ou será que ele estava falando. Do reino vegetal? Você vai mandar. Você vai dominar. Sobre todas as florestas do mundo. Mas ele se deu mal. Que ele esqueceu. Que ele estava falando. Com o lírio dos vales. E a rosa de Saró. De qual reino? Será que ele poderia estar falando. Do reino vegetal? Do reino mineral? Ele estava esquecendo. Que Jesus está acima do ouro. E Jesus está acima da prata. Ou será que ele está falando. Do reino universal? Todas essas estrelas. Tudo que existe. Do espaço. Do reino. É teu. Se você é prostado. Me adorar. Mas ele se deu mal. Porque ele esqueceu. Que Jesus. Ele é o sol da justiça. Ele é a estrela da manhã. Mentiroso. Não tinha nada. Para dar para Jesus. Porque Jesus. É tudo em todos. Todas as coisas. Foram criadas. Por Deus. Aleluia. Não existe nada. Que não tenha sido feito. Por Deus. Tudo está debaixo. Dos seus secretos. A Bíblia fala. Que a terra. Está na palma. Das suas mãos. E ele faz da terra. Os cabelos. Os estrados. Dos seus pés. Aleluia. Aleluia. Não tinha nada. Para dar para Deus. E também não tem nada. Para dar para nós. Não tem nada. Para dar para nós. Mas as pessoas. Vivem. Sendo enganadas. Aí quando nós chegamos. No verso de número. No verso de número. 9 ao 12. Levou também. A Jerusalém. E pôs sobre o pináculo. Do templo. E disse. Se tu és o filho de Deus. Lança-te daqui abaixo. Por que o diabo. Levou Jesus a Jerusalém. Mais uma interrogação. Por que? Por que a igreja. Levou Jesus a Jerusalém. E eu comecei a meditar. E pensando nisso. Por que? Ao Espírito Santo de Deus. Me deu a revelação. Primeiro lugar. Para profanar o templo. Ele queria nada mais. Nada menos. Do que profanar o templo. Em Jerusalém. E aonde ele leva Jesus? No lugar mais alto do templo. No pináculo. E ele leva Jesus ali. Na intenção de fazer Jesus. Profanar o templo. Irmãos. E não é diferente. Quanto os templos. Sendo profanado. Através de pessoas. Que são levadas pelo inimigo. E eu pergunto para os irmãos. Aonde é o lugar mais alto do templo? Aonde é irmãos? O altar. Quantas igrejas sendo profanadas. Quantas histórias. Quantos vídeos a gente vê. Quantas coisas erradas. Que nós vemos. Saindo de cima. Do ponto mais alto. Do templo. Ele queria que Jesus. Profanasse o templo. Em Jerusalém. Jerusalém irmãos. Era a cidade de Deus. Considerada a cidade de Deus. Agora imagine. Se Jesus tivesse profanado. O templo lá em Jerusalém. O que nós iríamos pensar de Jerusalém. Jerusalém. Jerusalém é o espelho do céu. Jerusalém terrestre. Jerusalém celestial. Jerusalém. Jerusalém foi o ponto de partida. Da pregação do evangelho. Que valor teria o evangelho. Se Jesus tivesse profanado. O templo ali em Jerusalém. A cidade santa. Que crédito. Que teria o evangelho. Olha só a tática de Satanás. Jerusalém. Foi o local da descida. Do Espírito Santo de Deus. Ficar em Jerusalém. Até que do alto. Sejais revestida de poder. E o diabo queria que Jesus. Profanasse o templo. Profanasse Jerusalém. Como é que o Espírito Santo. Ia descer no lugar de profanação. O Espírito Santo. Ele não colude. O Espírito Santo. Não adapta. Não dá certo. Para o Espírito Santo descer. Tem que haver santidade. Para o Espírito Santo descer. Aleluia. Tem que haver vida. Tem que haver unção. Não pode ter profanação. Jerusalém. Aleluia. É o centro das profecias bíblicas. Quantas profecias bíblicas. Firmada que Jerusalém está no meio. Como que nós iríamos dar crédito nessas profecias. Se Jerusalém. Já estava profanado. Por quem? Por Jesus. Era isso que o diabo queria. Mas nós louvamos a Deus. Porque não estava ali. De repente eu posso dizer. Não estava ali eu. Não estava ali você. Mas estava ali. Aleluia. Aquele aleluia. Que não se usurpou. Ser igual ao homem. E desceu. Se humilhou. Veio. E passou por tudo isso. Mas ele estava convicto. E certeza do que ele iria fazer. Aleluia. Por que o diabo levou Jesus a Jerusalém? Para que Jesus cometesse o suicídio. Ah! Se tu és o filho de Deus. Lança-te daqui abaixo. O projeto de Jesus. Ele não veio para se suicidar. Jesus veio para morrer sim. Mas morrer numa cruz. Aquela forma ali não seria a forma digna. Não foi isso que o pai tinha projetado. Mas sim o caminho de cruz. Lança-te daqui abaixo. Se você for fazer uma pesquisa. Faça uma pesquisa. É porque eles não divulgam. As autoridades não divulgam. O índice de assassinato. Não é divulgado. Uma natalista trabalha em hospital. Na rei da saúde. Ela sabe disso. Não é divulgado. Não é divulgado. Mas é altíssimo. O índice de suicídio. Altíssimo. E ele está mais alto. No meio das pessoas mais jovens. Sabe o que é isso? O diabo soprando. Colocando dúvida. Mandando. E as pessoas obedecendo. Mas o reino das trevas. Aleluia. Ele já caiu por terra. Aleluia. O reino da terra e das trevas. Já foi derrotado. Aleluia. O reino da terra e das trevas. Não tem vez. Aleluia. Quando o homem abre o coração. Para Deus. Não importa o sentimento. Que ele esteja no coração. Se é de suicídio. Não importa qual seja. Se ele entregar a vida. Para Deus. Aleluia. Ele não vai cair. Ele não vai cometer o suicídio. E quando a gente chega no verso número 13. A palavra de Deus vai dizer o seguinte. E acabando o diabo. Toda tentação. Ausentou-se por algum tempo. O diabo 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 ausentou-se por algum tempo. Após ter terminado a tentação. E para encerrar e concluir. Nós tiramos três lições. Três lições desse texto. Primeira lição. O diabo jamais desistirá. Olha como termina esse capítulo. E ausentou-se por algum tempo. Ele não dorme. Ele não descansa. Se nós vencemos ele hoje. Amanhã ele vem de novo. Se nós vencemos ele de uma forma. Ele vem de outra. Mas nós louvamos a Deus. Porque a palavra de Deus diz. Maior é aquele que está conosco. Do que aquele que está contra nós. Mil cairão ao teu lado. Dez mil. Tô à direita. Mas tu não serás atingido. O Senhor é fogo. Aleluia. E se ele estiver com nós. Jamais seramos derrotados. Aleluias. Oh, aleluias. Nós estamos vivendo dias, irmãos. Estamos vivendo momentos. Que nós precisamos nos aproximar mais de Deus. Ele sabe que o fim dele está chegando. Ele sabe que o fim dele está chegando. E ele quer levar muitos. Ele quer aumentar o seu trabalho. Segunda lição. Só venceremos a tentação pelo Espírito Santo. Com oração, consagração e a palavra de Deus. Olha como é que começa o capítulo 4. Em Jesus cheio do Espírito. Em Jesus cheio. Do Espírito Santo. Eu queria que você falasse mais forte. Em Jesus cheio do. Em Jesus cheio do. Cheio do Espírito Santo. Irmãos. Se o diabo não pode vencer um crente cheio do Espírito Santo. Imagina Jesus. Que é o Espírito Santo. Aleluias. Ele quebrou a cara. E ele vai quebrar a cara comigo e com você. Porque eu estou falando com homens e mulheres. Forte. Aleluia. Que vai dizer não na cara do Satanás. Eu estou falando com homens e mulheres. Cheia do poder de Deus. Oh, rica, paixou, balabastérias. Aleluias. Homens e mulheres cheias do Espírito Santo de Deus. Para dizer não. Para quando o Satanás se aproximar. Ele sabe que ali vai o homem ou a mulher de Deus. Oh, rica, paixou, balabastérias. Independente de onde você estiver. Seja cheio do Espírito Santo de Deus. No colégio. Seja cheio do Espírito Santo de Deus. No trabalho. Seja cheio do Espírito Santo de Deus. Na vizinhança. Seja cheio do Espírito Santo de Deus. Mostre para o diabo quem é você. Mostre para ele quem é você. Ele quebrou a cara com Jesus e vai quebrar a cara com você também. Oh, aleluias. Quem sabe eu estou falando para pessoas. Quem sabe você mesmo aí na net me ouvindo. Online está me ouvindo. Eu estou falando para pessoa que está caída. Achando que está vencida pelo diabo. Eu quero lhe dizer. Em nome de Jesus. Você não está derrotado não. Em nome de Jesus nesta noite. O Senhor te pega pelo pé ou pelas mãos. Aleluia. E te põe de pé. Aleluia. O Senhor Jesus nesta noite. Aleluia. Ele coloca em você novas vestes. O Senhor Jesus nesta noite. Coloca neis, nove sandálios nos teus pés. Para que você possa baixar rumo ao céu. Oh, rica, paixão, palabastérias. Aleluia. Nosso descanso não é aqui não, irmãos. Ele não dá trégua. Mas também não vamos dar trégua para ele, não. Não vamos dar trégua para ele, não. Porque nós somos grandes. Aleluia. Oh, rica, paixão, palabastérias. Aleluia. Terceira lição e última. Como vencer Satanás? Com resistência. Tiago 4, 7. Resistir o diabo e ele fugirá de vós. Sabe o que é resistência? Coisa forte. Sabe o que é resistência? É crente plantado na rocha. É crente que edifica a casa na rocha. Sabe o que é resistência? É crente que não é cheio de mimimi. Mas é crente forte. Esse é crente resistente. É aquele que sabe discernir entre o bem e o mal. Resistente é aquele que é forte na presença de Deus. Então, nesta noite, eu conclamo os irmãos. Vamos ser resistentes em nome de Jesus. A Bíblia diz para nós. Só mais um pouco de tempo. E ele adivinhe. O que adivinhe não tardará. Jesus está voltando, irmãos. E nós precisamos ser resistentes. Nós precisamos ser fortes. Nós precisamos resistir às tentações do diabo. Aleluia. Para que nós possamos, aleluia, ter o nosso nome escrito no livro da vida.